Qual é, rapaziada? Chegando nesse vídeo aqui pra estar junto pra vocês, desbloqueio de conta Google Motorola, maluco! Então, metodozinho aí, Android 14, Android 13, Android 12, você vai tá conseguindo fazer através desse vídeo, certo? Então, deixa um like, se você conseguir, comenta, né, comenta que deu certo, comenta que funcionou, motiva, incentiva a gente a trazer mais conteúdos e vamos ao que interessa, rapaziada. Ó, cadeadozinho, que já dá pra vocês verem que ele tá bloqueado na conta Google, né, mas eu vou avançar mesmo assim. Formata o teu aparelho e conecta no Wi-Fi, certo? É importante que você faça isso, principalmente se você veio de outro método, pra que você não tenha nenhum bug e consiga desbloquear seu aparelho aí tranquilamente, certo? Então, se você tentou fazer aquele método que passa pelo YouTube, só que quando chega no YouTube ele pede pra atualizar, aí que a gente vai tá resolvendo porque a gente não vai utilizar o YouTube, certo? Então, vamos ao que interessa, desbloqueio de conta Google, Motorola, rapaziada, porque isso a Globo não mostra, maluco. Então, a gente já vai começar da seguinte maneira, ó, você volta até essa tela aqui. Nessa tela aqui, você vai clicar em Política de Privacidade, né, clica aqui em Política de Privacidade, aguarda carregar, você vai clicar aqui, ó, sobre esta declaração, clica aqui e você vai, desce um pouco e vai encontrar aqui declaração de privacidade do site. Eu vou tentar falar um pouco mais calmo, geralmente eu me empolgo um pouco, me acelero, mas vou tentar ser um pouco mais calmo aqui no vídeo pra que vocês entendam. Então, sobre esta declaração, você vai clicar aqui novamente e agora já vai aparecer aqui, ó, suporte.motorola.com. Você vai clicar em suporte.motorola.com, aguarda ele abrir, vamos ver aqui, ó. Você vai clicar nesse bonequinho aqui em cima, ó, nesse bonequinho, botão vermelho, e vai vir aqui, ó, Create an Account. Você vai clicar nessa opção, fecha a bandeirinha, tem um xzinho bem ali em cima. Você vai dar dois cliques aqui, ó, Password, dois cliques. Vai aparecer a opção Compartilhar. Se você deu dois cliques e não apareceu, fica dando dois cliques aí que ele vai aparecer com certeza. Compartilhar, né, clica aqui em Compartilhar. E você vai encontrar aqui, ó, Mensagens. Clica nele. Mensagens. É, nova mensagem. E aqui você vai fazer o seguinte. Digita algum número, certo? Qualquer número aí já tá tranquilo. Enviar para. Você vai clicar aqui em Enviar para. E você vai clicar nessa imagenzinha aqui, ó. Faz o seguinte, ó, tira um print. Tira um print. Certo? Captura de tela salva. Você vai clicar nessa imagenzinha aqui, que é uma câmera também. Clica aqui. E tá aqui o nosso print, ó. Aqui embaixo tá o nosso print. Você seleciona ele, ele vai vir para cá. Veio aqui para cima. Clica nele. Perfeito. Agora ele deu a opção de Compartilhar. A gente vai clicar aqui na opção de Compartilhar. Opa. Compartilhar. Sobe aqui, né? E você vai escolher Google Pesquisar Imagens. Vai clicar aqui. Perfeito. Ó. Três pontinhos aqui em cima. Política de Privacidade. E agora, ó. Usar sem uma conta. Perfeito. Perfeito. Ó. Ele deu essa opção aqui. Esse quadradinho aqui. Os pontinhos que formam um quadrado. Você vai clicar nele. Clicou aqui, ó. Pesquisar. Clica nele. E pesquisa. Você vai pesquisar aqui, ó. Por Emerson. FRP Tools. Já apareceu aqui para mim. Eu clico. Se para você não apareceu. É. Digita completo. E você vai localizar aqui, ó. ZapMods.com. Emerson. FRP Tools. ZapMods.com. Os dois. Se for ZapMods.com. Você pode entrar em qualquer um. Tá tranquilo. Entra aqui. E você vai clicar nessa engrenagenzinha aqui, ó. Clica nessa engrenagenzinha. Vem até Apps. Tá aqui Apps. E uso da bateria pelo App. Clica nele aqui. Vamos procurar por Google Play Service. Maluco. Tá aqui o Google Play Service. Você vai clicar nele aqui. Desativa. Desativar App. Perfeito. Apareceu a opção ativar. É porque tá desativado. Reinicia ele. Né. Então vem aqui, ó. Reiniciar. Vamos aguardar ele reiniciar aqui. Perfeito. Maluco. Então vamos lá. Ele veio pra essa tela. A gente vai fazer o seguinte. O seguinte. Eu clico aqui em pular. Configurar Offline. Cara. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um toque aqui em voltar. Clica aqui, ó. Na sua rede. Não clica em pular não. Clica na sua rede aqui. Vamos ver. Geralmente ele não aparece ali configurar offline. Não adianta você avançar clicando em configurar offline porque ele vai dar um erro. Então você clica na sua rede pra que ele volte novamente pra essa tela. Provavelmente quando você reinicia ele já vem pra essa tela mesmo. Mas se não vir, dá um jeito de vir pra cá. Que você vai conseguir vir. Certo? Então chegando aqui nessa tela. Política de privacidade. Você clica aqui. Vamos fazer basicamente a mesma coisa, né. No final é que a gente muda um detalhe. Então outra coisa importante. Assistam o vídeo até o final. É muito importante. Mesmo que você chegue em uma parte e você fale. Não. Daqui pra frente eu já sei resolver. Assistam o vídeo até o final. Porque se você resolver o seu problema. Vai me ajudar muito, muito, muito mesmo assistindo o vídeo até o último segundo. Valeu? Então vamos clicar aqui, ó. Sobre esta declaração. Desce. Declaração de privacidade do site. Novamente. Sobre esta declaração. E agora você vai selecionar a suporte.matorola.com Vamos aguardar que ele carrega, ó. Bonequinho aqui em cima. Botão vermelho. Create an account. Clico aqui em create an account. Novamente, 3.1 em password. 3 toquezinhos aqui em password. Não foi de primeiro, mas você fica atentando que você consegue. Compartilhar novamente aqui, ó. Opção compartilhar. E você vai em mensagens novamente. É basicamente a mesma coisa. Não precisa clicar em nova mensagem. Já tem um contatozinho aqui. Uma espécie de contato. Você pode clicar nele. E aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Clica na camerazinha. Seleciona o print. Clica no print novamente aqui em cima. Opção compartilhar. Você vai clicar aqui. Está um pouco rápido, né rapaziada? Mas assim mesmo. Vocês vão pausando o vídeo aí. E agora novamente. Pesquisar Google. Pesquisar imagens. Vamos aguardar aqui. 3 pontinhos lá em cima. Política de privacidade. Os pontinhos aqui que formam um quadrado. Pesquisa, né. Opção aqui pesquisa. No iconezinho do Google. Clica em pesquisar aqui na barrinha de pesquisa. Já tem o MSFR Pay Tools aqui. Você vai clicar. Vai entrar no primeiro novamente. Se for Zap Mods aí está tranquilo. É só entrar. E aqui você vai fazer o seguinte. Clica na engrenagem. Apps. Vamos achar aqui a opção de apps. Está aqui apps. Mostrar todos os apps. Vejam aqui que o Google Play Service. Cadê ele? Está desativado. Certo? Então o que a gente vai fazer? 3 pontinhos. Redefinir preferência de apps. Ele não vai mais estar desativado. Pronto. Não está mais desativado. Então ativamos ele. Volta até aquela partezinha. Voltem com calma. Com bastante calma. Para não voltar demais. E é como eu falei. Daqui para frente. Muita gente já vai dizer. Já sei resolver. Não preciso mais assistir o vídeo. Assistam. Cara. Assista. Porque vai me ajudar esses últimos tempinhos. Esses últimos segundos aí que você está assistindo. Ajuda muito. Não se esquece de comentar. Porque é muito importante quando você comenta também. Se acha o canal relevante. Se inscreve. Deixa um like. Ajuda muito. Ó. Um toque em voltar. O último toque em voltar. Agora sim você pode clicar em pular. E configurar offline. E o seu aparelho já está desbloqueado. Cara. Aceita e continua. Aqui você só vai fazer as configurações padrão mesmo. Aceita e continua. Ignora. Agora não. Pula. Pula. E assim vai. Cara. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Então é isso rapaziada. Espero que vocês tenham conseguido. Aqui é a opção de botões. Os gestos. Ou botões. Enfim. Eu espero que vocês tenham conseguido desbloquear o seu aparelho aí com a ajuda desse vídeo. Se você conseguiu. Não esquece de comentar rapaziada. Vai ajudar muito. Eu não consigo responder todos. Mas eu sempre vejo os comentários e é muito gratificante quando alguém comenta que funcionou. Que deu certo. Enfim. O que eu peço para vocês fazerem agora é redefinir. Cara. Redefine. Né. Sistema. Opções de redefinição. Limpar todos os dados. Apagar todos os dados. Você clica aqui novamente. Talvez clique mais uma vez e ele vai reiniciar. Eu não vou redefinir padrão de fábrica agora. Porque eu vou colocar senha. Formatar. Para fazer outros vídeos. E etc. Mas redefinam para evitar qualquer bug. Certo? O vídeo foi esse. Espero muito ter ajudado vocês. Até uma próxima. Caso precisem. Tchau. Tchau. Rapaziada. Tamo junto. Maluco.